Fabri for Loja inovando mais uma vez e levando beleza e qualidade na exposição dos seus itens. Este é o nosso lançamento. Cabide tradicional sem barra inferior infantil, agora é disponível na cor branco. Pessoal, este modelo possui 32,5 cm de largura, altura total, a qual ocupa o espaço dentro da sua loja. Ou do seu guarda-roupa, 21 cm. Este modelo acompanha também duas cavas, fazendo assim com que as suas peças fiquem asseguradas, não deslizando e não caindo. Trazendo assim modernidade e beleza até você!